As pichações tomaram conta de quase todas as áreas do Parque da Cidadania, um dos pontos mais visitados da capital. Nos banheiros, vejam só a marca da ação dos vândalos que passaram pelo local. A beleza e a tranquilidade do lugar transformaram o Parque da Cidadania em um dos pontos mais frequentados da capital. O piquenique em família ou entre amigos é um dos programas favoritos dos visitantes. Tem ainda parquinho para criançada e espaço favorável para a prática de diversas atividades esportivas. Mas na pista de skate, hoje o que mais chama a atenção não são os jovens que deslizam pelas rampas. São as pichações que tomaram conta do ambiente e se sobrepõem até aos grafites. Elas se multiplicam onde houver uma parede clara no parque. A esperança é de que as pichações diminuam com a presença da Guarda Municipal. Mas até que tudo seja limpo, a imagem que se tem contrasta com a beleza do lugar. A pior imagem das pichações se encontra aqui, dentro do banheiro masculino. Depois de sujar todas as paredes e até os boxes, agora os pichadores expandem suas marcas pelas janelas e até no teto. Mas o banheiro feminino também não escapou dos rabiscos. Do outro lado do parque, mais banheiros poluídos pelas pichações. Aqui, nem o espelho foi poupado. Manifestação que não agrada quem vê no parque um dos espaços mais agradáveis da cidade. Acho que é uma falta de respeito, né? Porque está tão bonita a cidade pintada e aí vem uma pessoa, pega, faz uma pichação dessa. Acho ruim, né? Até para a harmonia do espaço. Infelizmente, tem esse tipo de manifestação que não agrega nada culturalmente para ninguém, para nenhum tipo de sociedade. Eu acho lamentável que as pessoas não tenham respeito pelo que é público, porque o que é público é de todos nós. Então, do mesmo jeito que a gente zela pela casa da gente, a gente tem que respeitar os espaços públicos e também não depredar, né?